Bandido porra, bandido regenerador Deixou na paz, deixou fumar, eu aziar Um salve mãe, um salve pai, aquele abraço E nessa letra eu vou deixando desabafo Bandido porra, bandido regenerador Deixou na paz, deixou fumar, eu aziar Um salve mãe, um salve pai, aquele abraço E nessa letra eu vou deixando desabafo Quase um aro, eu fiquei sem falar com meu pai Por causa dessa profissão, perigo do cara aí Mas em meu coração guardei muita coisa dos outros Eu me arrependi, mas assim saí do sufoco Eu vi vários parceiros, chapas de cadeira Várias cunhada, pagade solteira Vagabundo falando besteira Ideia pra mais de metro na biqueira Então pode ficar em choque Não tem batme nem hobby Nós chega tá a solução É os metralhas boladão E se não souber ainda Pergunta lá pro Corinda Quem foi quem entrou em ação? Várias fugas das prisão Nós estica o chiclete Nós dá fuga de chevette Faz turnê na Europa Faz fumaça onde toca Nós carbura de costume Nós vê quem tá de volume Assim que é e continua Faz a sua falta trua Então faz a sua falta trua Bandido bom é bandido regenerado Deixando a voz Deixou fumar meu vazio Um salve mãe, um salve pai Aquele abraço E nessa letra eu vou deixando desabar Que saudade bateu lá de casa Comentei desquebrada Eu lembrei de algumas caminhadas Eu também recordei da danada Lembrei as fitas paradas Caminhada que nós passava As fitas que eu desenrolava Eu lembrei de algumas caminhadas Me bate mal recordação Por foot, domingo, campão Lá tinha de empresa na mão Do truco valendo dezão Do pipa lotado na mão Dos bot dentro do morrão Lástica jogando voldão O fim do bailão de ladrão Agora a coisa tá feia, mena Não tá pra brincadeira, sem nó Tá descendo a ladeira de rogó Pra meter mais B.O. É que ia Agora a coisa tá feia, mena Não tá pra brincadeira, sem nó Vai descendo a ladeira de rogó Pra meter outro B.A. E eu mesmo Já falei pro menor Pra ficar ligeiro Que a rua não é mamão Que o bagulho tá doido Lá embaixo Os caras tá no desbarato Com o oitão Querendo Vem pra quem tá de vacilo Pela madruga Moscando parceiro Então menor Pega essa visão Tá ligado Meu bom é bom Fica ligeiro Me bate Uma recordação Por fute Domingo Campão Lá tinha de empresa na mão Do truco valendo dezão Do pipa lotado na mão Dos bot dentro do morrão Teste o caixão Cheguei no gudeu Fim no balão de ladrão Bandido bom é bandido regenerado Deixa eu na paz Deixa eu fumar meu basear Tô Um salve mãe Um salve pai Aquele abraço E nessa letra Vou deixando desavar Tô Bandido bom é bandido regenerar Tô Deixa eu na paz Deixa eu fumar meu basear Tô Salve mãe Salve pai Aquele abraço E nessa letra Vou deixando desavar Pô E nessa letra Vou deixando desavar Pô Aquele abraço Amém.